Música É só uma banana. É só uma barra que nunca vai. O que é mais perfeita? E aí E aí E aí E aí E aí A moça Não, 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 não. Amém. . 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